Depois do goleiro Agustin Rossi, que assinou pré-contrato para defender o Flamengo a partir de 1º de julho, o técnico Jorge Sampaoli ganhará o reforço do atacante Luiz Araújo. Aos 26 anos, o ponta canhoto é cria das categorias de base do Mirasol e do São Paulo, mas vem atuando pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, que disputa a Major League Soccer. São estas as notícias de hoje do Flamengo. O que vocês acham desta nova contratação?